Então vamos lá, valendo, valendo, tcharam, vamos lá, várias claquetes, vamos lá. Oi gente, de novo estamos aqui, tô super feliz, como vocês sabem, eu estou aqui com esse programa para a gente divulgar os cantores, dubladores maravilhosos, não só de Disney, mas de Fox, de Warner, de tudo, que eu tenho o maior prazer de hoje convidar aqui do meu lado, que eu sou fã zoca também, tá gente? Eu que sou, eu que sou, eu que sou. Gabi Porto, maravilhosa, nossa Ana de Frozen. Clap, clap, clap. Gabi, querida, maravilhosa, muito fã. Vem cá, você está aqui para você contar a sua vida, assim, eu e a música, sabe? Eu e a música e depois a gente vai para a dublagem, mas fala um pouco da Gabi Porto, da carreira, isso. Olha, eu cresci num ambiente muito musical, porque a minha avó, ela era cantora da Rádio Nacional, né? Que bacana, gente. E ela depois virou professora de piano e tal, então eu cresci nesse ambiente onde, né, tinha música o tempo inteiro, né? A gente fazia pianadas na casa da minha avó, ia toda a família e tal. Meu tio é baterista também, meu primo é cantor. Gente, que massa, família super musical. Muito, muito. Minha mãe canta também. Então eu cresci nesse ambiente, mas eu sempre estou muito envergonhada para cantar. Muito, muito, muito. Mas, assim, era uma coisa que já estava muito em mim, assim. Você sabe que eu nunca fui? Jura? Eu sempre fui, assim, tímida, assim, num ambiente que eu não conheço. Aí eu chego meio assim, depois que eu conheço, aí para cantar, era tipo, eu cantava. Ah, canta, canto, canta, canto. Meu sonho é ser assim. Até hoje, eu sou ruim a peça de cantar. Mas aí cresci nesse ambiente muito musical, sempre gostei muito, sempre cantei muito, mas muito sozinha. Aí, quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, eu fiz um periodozinho, assim, de, sei lá, 3 meses de aula de canto na Antônio Adolfo. Amei, adorei e tal, mas também morria de vergonha. E aí parei, só fui voltar a cantar com 19 anos, que um amigo meu da escola entrou numa aula de canto, porque ele tocava vários instrumentos e ele queria aprender a se acompanhar, né, cantando. E aí ele falou, cara, você não quer fazer uma aula de canto comigo, não? Eu não quero ir sozinho. Ah, beleza, boa. Você sabe que eu fiz dois musicais infantis do Antônio? Mentira! O Antônio fez as letras, fez, compôs as músicas, ele e Paulinho Tapajós. Gente, que maravilhoso, maravilhoso. O Antônio é meu amigo querido, um beijo pro Antônio Adolfo, maravilhoso, grande músico. Minha avó deu aula de canto com Adolfo. Jura? Que máximo, gente. Rio de Janeiro é... Um ovo. Um ovo. E aí, ele falou, ah, vem fazer aula de canto comigo e tal, não sei o que, aí comecei a fazer a aula. Aí minha professora falou, cara, você gosta de musical? Eu falei, pô, eu amo, né? Porque minha avó também me fazia ver a Voz da Rebelde, a gente viu a Voz da Rebelde infinitas vezes. Eu era completamente apaixonada. Os filmes da Disney fizeram muita parte assim da minha infância. E eu falei, ah, gosto. Aí eu falei, então, tem um curso na Cal que tá rolando e tal, de musical, se você quiser. Posso, é, tipo, é aqui e tal, a minha professora, a Mirna, a Mirna era a professora dela. Eu falei, ah, legal. E aí entrei no meu musical. E aí me apaixonei. E na época, eu tava fazendo faculdade de design. E aí comecei a fazer a Cal, fiquei muito apaixonada, tava muito insatisfeita com o design. Falei assim, vou trocar de faculdade. Só que, é uma pessoa que cresce num colégio católico, quadrado, fala assim, não dá pra viver de arte no Brasil. Não, não pode, é, exatamente. Nunca soube, nunca soube que dava pra viver de arte no Brasil. Falei, não, tá bom, vou sair de design, vou continuar fazendo meus cursos da Cal, mas eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer medicina. Eu já soube disso. Gabi Porto fazendo medicina. Fazer vestibular pra medicina. Passei. Você sabe que a Mirna Rubim também, né? Também, pois é. A Mirna fez uma pesquisa. Ela vai ir fazer medicina também. Gente, olha isso. Aí fui eu lá, passei pra medicina, comecei a fazer e ao mesmo tempo tava fazendo a Cal. Tava fazendo a minha segunda turma da Cal. E me apaixonei. Eu falei assim, cara, não vai dar pra eu levar medicina com arte. Porque medicina você precisa se dedicar muito. Eu falei, tá bom, vou sair da medicina. Mas eu vou, eu tenho que ter uma carta na manga. Aí voltei pra faculdade que eu fazia design, mas voltei pra comunicação. Gente, olha isso. Odiei em comunicação. Odiei, não era nada disso que eu queria. E me apaixonando cada vez mais pelo teatro. É assim, né, gente? Aí eu falei assim, bom, vou tomar vergonha na cara, vou prestar vestibular pra teatro. Claro, né, gente? Mas aí eu ainda falei, vou prestar pra psicologia também, vou ter uma carta na manga. Passei pros dois. Ai, meu Deus. Falei, bom, tudo bem, né, acho que é um sinal, vou fazer teatro. Passei pra Unirio. A Unirio entrou em greve. Ah, meu Deus. Foi a maior greve da Unirio. E aí eu não consegui começar a fazer aula. Quando foi novembro as aulas voltaram. Aí você ficou na psicologia? Não, não, não. Aí eu tá. Eu não aprendi na psicologia porque eu falei, não, vou fazer a artes cênicas. E eu passei pro segundo semestre. Sim. Só que a greve durou muito. E as aulas foram voltar em novembro. Quando foi, em outubro, eu passei tudo por um pop-star que foi meu primeiro musical. E não dava pra conciliar. Porque os ensaios de musical foram três meses, oito horas por dia, tomava todo meu dia. Não tinha como eu fazer. E aí eu fui emendando um trabalho no outro, um trabalho no outro. E não deu pra fazer a faculdade. Mas eu fui, eu sou muito CDF, eu amo estudar. E aí eu fui catando curso pra fazer. Curso livre, que desse tempo e tal. E as coisas foram acontecendo. É isso. A gente faz, eu também fiz muito isso. Muito curso dali, curso daqui, curso da vida. Minha vida inteira foi isso. Exato. É porque eu acho que é isso, né? A gente que é ator, que é campora, a gente tá sempre se reciclando o tempo inteiro. Não, tem gente que fala, mas o que você não fez? Eu falei, gente, eu vim pro Rio com 19 anos. E eu vim pro Rio porque meus pais são de Juiz de Fora. Eu nasci aqui, mas fui criada em Juiz de Fora. Então, assim, vir pra cá. Meu pai, e aquele negócio, né? Eu vim pra cá, assim, ah, eu vou pro Rio pra ser cantora, tentar ser cantora. Isso não dá pra mim, entendeu? Porque eu sou cabrinha. Eu vim pra cá pra trabalhar. Porque eu fui chamada pra trabalhar. Eu fazia aula de canto com o Pepe Castro Neves. E o Pepe me indicou pra não trabalhar. Aí eu vim pra trabalhar. E aí, eu tinha passado na Escola de Música Vila Lobos. Cadê que eu consegui? Porque aí um trabalho foi na outra, outro trabalho foi na outra. É isso. Não dá. Não dá. Aí eu nunca fiz. Aí eu nunca fui. Por que você nunca fez? Porque eu não dava. Eu trabalhava ou gravava. É, era uma outra, exatamente. É isso. Que bom. Parece que eu fui muito indisciplinada. É ótimo saber que você também fez isso. É isso. E aí a gente vai, né, tendo a base do estudo no que a gente pode. Faz um curso livre aqui. Cata um workshop pra fazer lá, viu? Sabe? É, é isso. É isso. E a dublagem? Como é que veio? Aí veio a dublagem. Aí veio a dublagem. Que foi? Quando eu passei pro meu primeiro musical, Tudo Puro Popstar, encontrei Julie na minha vida. Ah, Julie. A Julie também. Nós temos que chamar a Julie aqui. Maravilhosa. Eu amo. Eu devo minha vida à Julie. Porque... Você sabe que é a Julie? Eu conheci Julie e Lívia Dabarian no Gente Inocente. Eu trabalhava no Gente Inocente. É. Eu trabalhava no Gente Inocente. Gravava as cores, gravava a vinheta. Eu organizava as crianças ali. Trabalhava com elas às vezes. Cara, e elas ali. A Julie pequeditinha. A Julie lembra disso até hoje. Não, já cantava. Já cantava. A Julie sempre foi super penetrada, assim, muito. Ela é muito idiota. É, é outra também. Muito correta, assim, muito profissional. E uma bonequinha, né, gente? Eu sou apaixonada. Também. Aí conheci Julie no Tudo Puro Popstar. E na época que surgiu o Frozen, né, que eu vou lá dublar no Frozen, ia sair na mesma época de um filme da Tinkerbell. E eles não quiseram vincular as vozes. Ia ser a Julie. A Ana ia ser a Julie. Mas eles não quiseram vincular as vozes. Ah, é verdade. Porque ia sair na mesma época, é muito próximo e tal. E aí ela indicou. Ela me indicou, né, conheceu o meu trabalho ali. A gente tava cantando tudo. Ela me indicou, indicou Tati Lopes, Rosana. E aí a gente foi fazer um teste. E eles já tinham escolhido a Erika pra fazer a voz falada. Ela foi maravilhosa, porque eu sou apaixonada no trabalho dela também. Mas precisavam de alguém que cantasse. E aí me indicaram. Eu, Kika, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Eu não tinha ideia. Foi a primeira vez, assim, que eu cheguei num estúdio pra cantar. É, e eu fui também assim. Eu fui assim também, Gabi. Aí gravei a canção e tal. Aí eles mandam o material pra Disney. A Disney escolhe. E voltou e escolheu. Até então, eu achava que ia ser um desenho. Pra televisão, pra qualquer coisa. Eu não tinha ideia do que era o Frozen, né? Não tinha essa dimensão. E aí, que era a próxima... Vem cá, curiosidade que eu tenho. Eles demoraram pra te falar, assim, quanto tempo você ficou sabendo que você tinha passado no teste? Tá entendendo? É. Porque o meu outro dia eu fiquei pensando, ah, acho que é meio tempo real. Falei, gente, jura? Não, não, né? Demorou, né? Ah, sim. Demorou um pouquinho, assim. É, o meu também demorava. O meu demorava também. Demorou um tempinho pro resultado. E demorou mais pra gravação, né? Tipo, até a gravação antes... Eu lembro que eu gravei no final do ano. Tipo, em outubro, mais ou menos. Sim. Quando você ficou sabendo que era você? Como é que foi? Não caiu a ficha. Acho que até hoje não caiu a ficha. Juro que tu pediu, né? Juro por Deus. Porque, tipo, eu fui pra lá, né? No dia que eu fui gravar, a gente... Geralmente não acontece isso. Mas a gente assistiu o filme sem finalização nenhuma. A animação tava em preto e branco. Algumas coisas eram storyboard. É... Ou a, tipo, estruturazinha da animação ainda. A hora que ela fazia o castelo, que a Elsa, que ela avisava, não foi assim, pá! Vinha um fiozinho, assim. Ai, meu Deus. Não tava entendendo o que que tava acontecendo. Mas isso no dia que você cantou... No dia que eu fui gravar. Jura? É, não. A gente assistiu numa sala ali. Eu gravei... Não, no dia que você foi fazer o teste. Não, isso no dia que eu fui gravar a canção. É mesmo? Não, eu gravei a primeira vez o filme mesmo. Um telão enorme dentro da Som Livre. A gente... Aí a gente foi... Aí a gente assistiu. Aí deu pra eu entender mais ou menos o contexto do filme. E aí fui gravar. E foi a primeira vez que eu tava sozinha num estúdio sem alguém que conhecia a minha voz, né? Tipo um professor de canto, alguém ali pra me auxiliar. Eu tinha, acho que 23 anos. Tava com 23. E é brabo isso, né? Porque você chega, você não escuta a música antes pra poder estudar, ver o que que passa. É, exatamente. Onde que eu vou colocar essa nota? Como é que eu faço a interpretação? É isso. É tudo na hora. Tudo na hora, gente. É tudo na hora. Você não sabe o que que é. Cantor, dublador, é isso. A gente entra lá, aprende a melodia na hora. As letras são... Enormes. Enormes. E a gente ainda tem que ver... Embate de boca, é. Né? E aí eu entrei lá e tipo... E a música da Ana, gente, por uma vez na eternidade, que foi a primeira coisa que eu gravei, ela é toda na minha região de passagem. Então assim, eu estava em pânico. Porque... É, e eu não tinha um professor de canto ali do meu lado pra poder que conhecia e falasse assim, não, faz essa aqui misturadinha, faz isso aqui de peito, faz isso aqui de cabeça. Não, era eu e eu. Você sabe que eu tive isso? Pois é. Eu tive isso. Você teve alguém do lado? Eu tive. Marcelo Coutinho. Ai, gente. Mas eu estava, tipo, perdidaça ali, né? Foi o primeiro trabalho. Eu lembro de sair exausta do estúdio, assim, muito cansada. Mas ao mesmo tempo, foi muito gostoso. Mas a ficha não caiu. Acho que a ficha caiu metade no dia que eu comprei o CD do Frozen, que eu vi, tipo, caraca, tem o meu nome ali. É muito bom, né? É. E assim, e quando eu era mais nova, eu sempre fui muito apaixonada por todos os filmes da Disney. Eu cantava muito. Você me ouvia? Inteiro. Era o que eu mais cantava. Imagina, Jasmine era a música que eu mais cantava. Ah, é? E as minhas amigas amavam e pediam pra eu cantar e tal. E eu, assim, eu não tinha ideia de como funcionava esse mercado. Eu também, eu fui assim. Eu fui assim, sabia? E aí, tipo, quando aconteceu comigo, eu falei, meu Deus. Eu tô vivendo um sonho. Eu tô vivendo um sonho. Porque a voz da princesa da Disney é minha voz. Eu falei assim, caraca. Mas você sabe que comigo, eu não tive isso. Alguns fãs falam pra mim, Kika, como é? Falei, gente, era como se eu estivesse indo pra uma outra gravação. Entendeu? Então, porque assim, eu acordava e tinha, assim, tinha gravação na Transamérica, tem gravação na EMI Odeon, tem gravação porque a indústria fonográfica existia. Aí tem gravação na Som Livre, que eu vivia na Som Livre, gravava muito na Som Livre. Aí tem gravação na Som Livre, ah, isso aqui é a Disney. E pra mim foi isso, porque também a Disney... Já fazia paella, já era como... Não, não, a Disney, na minha geração, era assim, Branca de Neve, ela dormia assim, então, eles nunca divulgaram essa coisa da voz, as redes sociais que trouxeram isso. Total. Então, assim, quando eu gravei, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso que a gente está falando para os fãs agora. Exatamente. Nunca. Que eu acho que é uma coisa bem bacana de vocês, assim, entrar no estúdio e saber, né, que vai ter um público ali que vai te ouvir. Exatamente. E você vai marcar a vida deles. Pra mim foi uma surpresa, pra mim eu não sabia, nunca, juro pra você que eu nunca tive essa dimensão, que fosse acontecer isso. Entende? Mas, assim, eu tinha uma micro dimensão, porque até então eu estava dublando uma princesa da Disney, mas achava que era uma coisa pequena, achava que era uma coisa que eu não ia. Quando eu entendi que era a próxima princesa da Disney, liga a próxima animação da Disney, eu fiquei maluca. Falei, gente, o que que está acontecendo? É lindo, é lindo. Porque foi lindo. Esse filme foi lindo. Foi um filme que eu falei, eu queria tanto ter feito teste. Ai, nossa, cara. Pra Frozen. Eu fiquei muito feliz, assim, muito realizada. É lindo. Esse filme é lindo, cara. É um dos... É lindo. Ele é lindo. Ele é todo. E o 2 eu amo também. Não, o 2 é maravilhoso. Eu amo. Eu acho que eu gosto muito. O 2, é, eu também. Você sabe que eu fico meio assim... Eu fico dividida, mas eu acho o 2, ele é muito... Talvez não seja pra crianças tão pequenas. E o 2 fala muito profundo. Eu acho que o 2 não é pra criança pequena. Não é, é, mas não é mesmo, né? Tipo, você tá falando... A Ana, no caso, você tá falando de depressão. É. O fazer o que é melhor, cara... É verdade. Ela acabou de perder. Ela acha que ela perdeu a irmã, perdeu o Olaf. Ela tá... Spoiler, gente. É. Mas, assim, ela tá ali, desesperada. Mas é, mas é isso. Ela não sabe o que fazer. Ela não consegue levantar. Então, você tá falando de uma coisa que é muito séria. É. Fora, o Olaf tem uma cena... Assim que a Elsa manda os dois de barco de gelo, assim, que o Olaf, ele fica... Ele se sente mal e fala assim... Eu tô... Eu tô... Acho que eu tô brava com a Elsa. Eu tô sentindo uma coisa aqui que não tá bem. Aí a Ana falou... É, porque ela te chateou. Tudo bem, você tá... Isso é muito precioso. É, é verdade. A criança, e o Olaf nesse filme, é justamente a criança conhecendo os próprios sentimentos, entendendo o que que são as emoções e amadurecendo ali, né? É muito lindo esse filme. É genial, gente. Esse filme é muito lindo. Esse filme realmente foi uma coisa... Gente, que filme diferente, né? Muito. Muito diferente da Disney, assim, porque ele tem um lado dramático da psique mesmo, né? Não é? Não é essa coisa... Matou a mãe, matou o pai. Mas eu acho... Eu sinto que todos os filmes da Disney estão vindo por esse caminho. E eu acho maravilhoso. Eu também. A gente precisa falar sobre sentimentos, sobre terapia, sobre tudo. Principalmente nós mulheres. Exatamente. Então você quer um filme como... Eu não sei se vocês assistiram, devem ter assistido o Encanto. Maravilhoso. Foi uma sessão de terapia, porque eu me identifico ali, cara. É cada uma. Não, a gente se identifica com cada uma daquelas ali, né? Você segurar a onda e ter... E a Luísa, assim, a mulher guerreira, a mulher não sei o que, a mulher que é forte. Essa representação dela forte... Aquilo é muito bom, gente. É a fortaleza espiritual, né? Eu acho isso maravilhoso. Guerreiro caramba, né? A gente rala mesmo. Peraí, tô cansada. A gente tem o direito de sentir, de soltar um pouco. Então, assim, você vai se identificando muito com os personagens. Eu achei genial. Isso é muito legal, muito sensível, muito humano. Eu acho que tudo que cai pro lado humano nos toca profundamente. Do que nós somos humanos, né? E já deu de ser superficial. É verdade. Tem que afundar mesmo. Tem que ir fundo pra gente se conhecer cada vez mais, né? É, eu acho. Eu acho que isso aí, a Disney, ela tá... Tá indo por um caminho bom. Tá. A gente tá batendo bem, né? Tá gostando. Tô gostando bem. Fala alguma coisa aí pros seus fãs, se você quiser. O que você quiser falar? Só isso que eu tenho pra dizer. Vocês são muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. De sempre, de verdade. São mensagens lindas, né? Que a gente recebe. E que realmente, assim... Eu não tinha... Como eu te falei, né? A ficha demorou a cair. E eu acho que eu não tinha dimensão. Mas eu recebo mensagens, às vezes, principalmente depois do Frozen 2, por conta do Fazer o que é Melhor, de pessoas que vêm, cara, eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida e o Fazer o que é Melhor me ajudou muito a me reerguer e não sei o que. E aí você fala assim... E é mesmo. É verdade. Porque a gente... A arte tem esse poder, né? De... De... Porque a gente se identifica com o que a gente tá assistindo. E aí a gente não se sente sozinha. E isso, eu acho que não se sentir sozinha é das coisas mais poderosas que existem. Porque a gente fala, caraca, não tô maluca. Não é coisa da minha cabeça. Tem outras pessoas passando por isso também. E se essa pessoa conseguiu se reerguer, então eu vou lá. Dá uma força, né? Então, tipo... Você sabe que eu, a Jasmine, vai fazer 30 anos. Eu recebo até hoje. Só que eu já recebo assim, você salvou a minha infância. Sabe essas coisas, assim, muito fortes. Teve uma vez que o cara falou isso pra mim. Você não só fez a minha infância feliz, como você salvou a minha infância. Aí eu mandei um recado pra ele assim, menino, presta atenção. Eu tô numa fase da vida que eu posso ter um infarto. Então você não pode falar essas coisas pra mim. É lindo, né? E a gente se emociona demais, 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 demais. Muito. Acho que você até gravou também um PCC de uma galera da PUC. Foi, gravei. Eu e você. É verdade. Isso foi muito... Elas falando comigo foi muito precioso. Porque ela falou, cara, os filmes da Disney me salvaram muitas vezes. Não, é uma loucura isso, gente. É muito doido. Você mexe com isso. É, porque assim, é isso que eu te falei. Eu não sabia. Você sabe como é que aconteceu comigo? Eu estava na minha casa. Aí me ligaram. Era o Rick Bowler. Foi o meu primeiro fã. Ele achou meu telefone, meu celular. Ele conseguiu... É, alguma coisa ele conseguiu. Não sei como. Ele conseguiu meu celular e ele me liga e me pede, por favor, eu sou seu fã. Por favor, abre um Orkut. Aí eu... Era o Orkut. Eu amo. Aí eu falei, ah, tá. Mas, Kika, você não imagina a quantidade de fãs que você tem. Aí eu falei, tá bom, Rick. Eu vou... Eu vou assim. Foi o primeiro. Ele foi o primeiro, Rick. Ele sabe disso. Cara, aí eu pedi um amigo meu, faz um Orkut pra mim e tal, não sei o que. Aí veio essa avalanche. Gente, que loucura. E é uma loucura, né? Que a gente vê... Eu já fiz... Dei entrevista pra uma faculdade em São Paulo, também. E isso virou estudo... Estudo de caso, né? Dentro de faculdade. O nosso trabalho. Sim, sim. Eu já recebia... Por isso o valor desse programa. Eu quis fazer isso, sabe? Da gente ter esse registro. Do quanto é o nosso trabalho. Do quanto que a gente inveja. O que que é o trabalho, sabe? A gente tem que divulgar pros fãs o que que é. Que eu quero, inclusive, visitar estúdio, né, Gabi? Sim. Porque, assim, o estudo de dublagem falada não tem nada a ver com estúdio de dublagem cantada. Completamente diferente. Totalmente diferente. Os dois têm as suas particularidades, as suas dificuldades. Eu acho os dois difíceis, né? Eu também. São trabalhos difíceis e que, enfim, você tem que estar sempre muito atento. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Muita bagagem que você traz, assim. E tem que ser muito, né, concentrado. Porque é muito rápido. Exatamente. Exatamente. É isso. Vamos cantar? Ai, meu Deus. Vamos cantar pros fãs? Vamos cantar. Vamos cantar a música inteira? Vou cantar a parte é o quê? Show. Aquela janela destrancou e tudo por aqui já se animou e temos pratos pra oito mil porções. Vazia sempre esse lugar pra que salão se não dançar. Finalmente eu vou ouvir os porções. Vai ter gente de verdade. Eu vou até estranhar. Mas novo eu estou pronta pra mudar. Por uma vez na eternidade, essas luzes vão brilhar. Por uma vez na eternidade, a noite inteira vou dançar. Não sei se a emoção são gases, mas assim é bem melhor. Pois por uma vez na eternidade, eu não vou estar só. Vem cá indo pra falar alguma coisa. Vem ser uma noite de gala e tal. Vem com vestido especial. Com graça e muita sofisticação. Eu também, de repente, não vejo alguém. Espero que o que vale também. Me encher de chocolate, atentojo. Depois dos risos e conversas. Vem do jeito que eu sonhei. Nada como a verdade eu levei. Por uma vez na eternidade, a magia e a diversão. Por uma vez na eternidade, estender a minha mão. E eu sei que há muita loucura, como não se suspirar. Mas por uma vez na eternidade. Eu sei que há muita loucura, como não se suspirar. Sabe, aqui ó, tô assim, gasgada. Gente, tu respirar. Obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu e a Gabi estamos aqui emocionadas. E até o próximo. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Beijo, beijo, beijo. Ai, que lindo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. 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 Não, Kira. Você pode sentar aí, Kira. Aqui é bom, olha. Que é isso. Não, eu não tenho que baixar. Não, eu tenho que baixar. Não, eu tenho que baixar. Eu tô ferrado. Eu tô filmando. Por uma vez na eternidade. Ai, não tem que agitar, você tá passando.